E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review Trazendo a review de um mangá lançamento da editora Panini E nós estamos falando de Confusões do Primeiro Amor Então se você está curioso para saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá E quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou não compra Continue aí no vídeo, que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber Primeiro de tudo queria agradecer a Panini pelo envio desse mangá aqui pra gente Então beijão aí pro pessoal da Panini e muito obrigado por terem lembrado do canal E agora sim a gente tem aquele resuminho da obra sem dar muitos spoilers Então do que se trata Confusões do Primeiro Amor O Aoki gosta da sua colega de classe chamada Hashimoto Em um dia de prova ele acabou esquecendo a sua borracha E aí ele pede uma borracha emprestada pra Hashimoto Só que nessa borracha que ela empresta né Ele vê que está escrito o nome Ida Que é um rapaz ali da mesma turma que eles Que inclusive senta na sua frente Daí assustado né O Aoki acaba derrubando a borracha E quem que pega a borracha? O Ida E aí o Ida vê o nome escrito e deduz que a borracha né É do Aoki porque quem derrubou foi ele E nisso o Ida fica pensando que o Aoki gosta dele Porque lá no Japão gente escrever o nome de quem você gosta na borracha é uma superstição Será então que vai rolar nesse triângulo de mal entendido Por quê? O Aoki gosta da Hashimoto A Hashimoto gosta do Ida E o Ida acha que o Aoki gosta dele Aí gente Só lendo mesmo pra saber Que mangá divertido É exatamente um mangá sim Que eu tava precisando pra ler Gente eu ri demais Eu ri pra caramba lendo esse mangá Sabe aquela leitura gostosa Aquela leitura prazerosa Aquela leitura que você quer muito continuar lendo Então foi exatamente essa sensação que eu tive Lendo Confusões do Primeiro Amor E é legal porque assim Sempre se cria uma confusão Vindo da falta de comunicação entre eles A forma como esse triângulo amoroso né Se assim a gente pode chamar É desenvolvido É construído A forma como os personagens vão sendo mostrados pra gente Até mesmo outros personagens Assim é tudo muito bom É aquele tipo de história que você consegue se apegar rápido a tudo Tanto o enredo né O roteiro Quanto também com os personagens Eles conquistam você muito que de imediato Tudo nessa história é muito bom É daquela história que ao mesmo tempo Que você não leva a sério Porque gente tem muita coisa aqui Que não dá pra se levar a sério Mas ao mesmo tempo que você não leva a sério Você leva a sério Você se diverte Você ri Você chora Você fica na expectativa É daquelas histórias que te causam um mix de emoções A história te engana Até mesmo na demografia Porque tem horas que parece que você tá lendo um shoujo Tem horas que parece que você tá lendo um BL Essa mistura é bom demais Por isso que eu falo Mulher sabe fazer mangá Pode ter certeza que os melhores mangás aí Muitos deles são todos feitos por mulheres Elas sabem construir história É aquela leitura que você não vê o tempo passar Eu garanto que se tivessem todos os volumes lançados já de uma vez Você conseguiria ler todos seguido assim Sem se sentir desgastado E assim gente De verdade Eu tô muito empolgado Acho que fazia muito tempo que o mangá não me empolgava real Vocês sabem que eu tô nessa aí de joi romântico né Gostando mais de mangás de romance do que eu gostava antigamente Estava na minha ressaca de Aonoflag E agora veio aí um outro mangá perfeito pra cumprir esse papel Chazinho de bolachas? Querem de volta? Vocês terão Fora ó Vou deixar vocês mais empolgados ainda também Fora que no final desse volume 1 Acontecem dois plot twists inesperados E que fazem você explodir a sua cabeça E que depois que você vê né Ler esses plot twists Você vê que a autora já foi construindo isso ao longo da história Ao longo do volume E a gente nem percebeu Algumas pessoas com mais preconceitos Podem se afastar desse mangá Por ele ser um mangá mais focado no romance E ter esses elementos de boys love Mas gente Se você tá querendo se afastar do mangá por conta disso É bobagem Porque você vai perder uma excelente obra Até quem sabe pode ser Uma boa obra de iniciação Pra você que quer começar no boys love Pra você que quer começar nos mangás de romance Porque assim de fato É muito, muito, muito bom Você torce pelos personagens Assim, você quer fazer com que todos os casais possíveis Aconteçam Porque a autora trabalha isso com a gente Você querendo ou não Você torce Mesmo que você tenha os seus chips Você quer que tudo dê certo Essa história podia todo mundo ficar junto Que ia ser o final perfeito Sobre a qualidade Na verdade tem a qualidade padrão Da editora Panini Então a gente tem um mangá com capa cartonada e fosca E as páginas são em papel off-white Não encontrei, assim, problema de transparência excessiva Daquelas que chegam a incomodar muito a leitura E a encadernação também tá boa Ele não é aquele mangá que grita nem nada E foi impresso lá na gráfica Core Print Graças a Deus é uma obra já concluída no Japão Com nove volumes lançados Aqui no Brasil a periodicidade vai ser mensal também Graças a Deus, né? Então um mangá novo saindo a cada mês Ele custa a preço de capa R$ 36,90 E é uma obra voltada pra um público mais 14 É bem essas obras mesmo, né? Esses romances adolescentes Pra todo mundo que comprar Ganha aí, ó, marca a página também da obra E se você já quiser adquirir Vai adquirir Compra lá no nosso link da Amazon Que tá aí na descrição do vídeo Lembrando que sempre que você compra pelo nosso link Seja mangá ou qualquer outra coisa Você ajuda demais o canal Compra também, gente, saquinho de polipropileno Pra proteger o seu mangá E você pode comprar saquinhos lá na loja do Cooper O link da loja tá aí na descrição E você tem um cupom especial Que te dá 5% de desconto Usando o nosso cupom Loja M-Tube, tá? Nas compras de saquinho você tem esses 5% Usando o nosso cupomzinho Então já corre lá na loja Porque tem saquinhos pra todos os tipos de mangás Gente, se vale ou não vale a pena Eu acho que vale demais a pena É uma super recomendação do Joey Vai atrás Você que gosta de romance Vai atrás Você que gosta de shoujo Vai atrás Você que gosta de BL Vai atrás Você que odeia eu Vai atrás Você que não sei o que Você que existe Você que respira Vai atrás, gente Porque é uma obra Muito, muito, muito legal Extremamente divertida Acho que ela tem, assim Um pacote completo Depois eu quero que vocês me falem Aí Você que leu Que fez o que for com esse mangá aqui Gente, em Deus Esse mangá eu quero um altar Pra esse mangá Põe aí nos comentários também O que que você achou Bom, pessoal Então essa foi a minha opinião A respeito de confusões Do primeiro amor Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aí o seu gostei no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Clica no sininho de notificação Coloca lá pra receber todas as notificações Assim, sempre que sair um vídeo novo Você vai ser avisado Quer ajudar também o canal de outra forma? Dá pra você se tornar um membro Dá pra você fazer uma doação por Pix Aí no QR Code Que fica aparecendo na tela Ou na chave da descrição Ou também fazer uma doação Pelo Valeu Demais Você faz aí um comentário Que fica destacado E você ao mesmo tempo Doa um denarinho aí Pro canal Bom, galera Muito obrigado por assistir o vídeo Daqui a uns na próxima É isso aí Quando eu falo E tchau E você aí Conte, né Conte-me Qual foi a confusão Do seu primeiro amor? Como aí? Como? Você lembra da primeira pessoa Assim que você gostou de verdade Que você ficou apaixonadinho? Eu não lembro direito Mas eu acho que foi uma menina Que era da época da escola Do primário Na terceira série O nome dela Não vou falar era Porque eu não sei se a menina ainda está viva Acredito eu que esteja O nome dela É Elisabeth Elisabeth Acho que muito improvável Que você esteja assistindo esse vídeo Mas se você lembrar de mim A gente estudou No SESI 427 Lá de Guarulhos No Cocaia Então eu era apaixonado por você Eu até escrevi o seu nome Na folha de trás Do meu caderno principal Eu coloquei Eu te amo Elisabeth E assim Eu era muito apaixonado A menina é linda Ela deve ter se tornado Uma mulher assim Incrível Ela é linda, linda, linda Olhos lindos Assim O cabelo dela Muito, muito lindo E todo mundo gostava dela E olha Quando eu era criança Eu era mais bonitinha Eu cresci Fiquei um pouquinho Enfeiei um pouco Mas eu era criança Eu era bem popular Com as menininhas Assim, né Aí eu cresci Os menininhos também, né Aí Era muito apaixonado Por ela Mas eu não conseguia Eu era muito tímido Quando era criança Então assim Eu não conseguia me declarar Aí eu ficava igual O Taquinhos Só, né Guardando pra mim Assim Só o meu O meu BFF Da época da escola Que o nome dele é Renan Sabia que eu gostava E eu sabia a menina Que ele gostava Mas e aí Você tem confusões Eu vou A gente vai guardando Eu vou guardando Umas histórias também Pra contar pra vocês Nos outros vídeos Do Mangatubiverso Pra gente ter mais confusões De primeiro amor Eu acho que agora Esse foi o crédito Maior que a gente teve Né Você que ficou aqui Até o fim Um beijo pra você Até mais Tchau 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 Tchau